Ufa, finalmente o Botafogo ganhou a primeira na Libertadores, 3x1 para cima do Universitário dentro de casa, não foi a partida dos sonhos, mas foi uma partida com algumas alternativas interessantes, às vezes o futebol acaba corrigindo a gente e acaba fazendo com que a gente enxergue algumas coisas obrigatoriamente, que a gente não enxergaria, e não é pelos gols, mas eu não acho que o Eduardo possa sair do time do Botafogo, eu não acho que o Botafogo pode se dar o luxo de ter na figura do Eduardo um dos poucos meias de criação que o futebol brasileiro tem hoje, e abrir mão desse jogador mesmo quando você está tentando fazer um estilo de jogo diferente, que eu gosto da tentativa do Arthur Jorge, o que ele está fazendo é muito parecido com o que o Milito está fazendo no Atlético Mineiro, que é sair um pouco daqueles três atacantes obrigatórios e transformar isso numa segunda linha, num 4-4-2 onde repetindo aquilo que o Tite fez no Corinthians com Jadson e Renato Augusto, você tem dois jogadores abertos numa linha de meio de campo na hora que você não tem a bola e quando você tem a bola você tem quatro atacantes, só que isso gera com que você fique faltando um meio de campo, um meia, porque são dois volantes, entre aspas, quase todo time tem jogado assim, o Atlético Mineiro por exemplo também tem jogado com dois volantes, porque senão fica muito desguarnecido, e a Cláudia não tem um jogador ali fixo para fazer essa jogada de meio de campo na frente dos volantes como a gente estava acostumado nos antigos losangos, etc, etc. Quando você perde o Tiquinho e você coloca o Eduardo, você repõe exatamente esse jogador e deixa com o jogador na frente, ou seja, você volta para um esquema mais ou menos daqueles três, você acaba sendo forçado a voltar para um esquema mais ou menos daquele, não por uma imposição tática não, mas porque evidentemente você vai ter mais um jogador no meio de campo, os dois jogadores de ponto vão acabar tendo mais liberdade para seguir lá na frente e acaba ficando muito parecido com o padrão que a maior parte dos clubes jogam, e aí o Eduardo entra e acaba fazendo os gols na falta de um centroavante fixo, ele acaba entrando na área como legítimo, camisa 10 e fazendo dois gols na vitória importantíssima do Botafogo. Eu acho que o Botafogo precisava armar esse time aí de alguma maneira que ele coubesse, e ainda assim, olha que interessante, olha como o elenco do Botafogo ficou melhor, mesmo que ele não esteja no jogo, você ainda tem jogadores para voltar para o time que em tese disputam uma vaga de titular diretamente, e aí, onde é que vai enfiar? Então o Botafogo hoje tem escolha, o Botafogo tem opção, você tem um Tietchan no banco de reserva, você teve alguns desfalques, você perdeu, você tem o Marçal, você tem o Rafael, você perdeu o Tiquinho mais uma vez e tal, então tem opção, e o Botafogo hoje pode se dar o luxo, entre aspas, de jogar e variar o formato tático dentro do próprio jogo. Lógico, repetindo, isso não foi uma escolha do treinador hoje, foi por circunstância, mas às vezes a circunstância acaba indicando um caminho, e esse caminho, na minha opinião, passa pelo fato de que o Eduardo não pode sair do time. Eu acho ele muito bom jogador, eu gosto muito dele, eu gosto muito do estilo de jogo dele, acho um tipo raro de jogador hoje no Brasil, e eu não abriria a mão. Então, quem sabe, não tenha sido um recado divino o Botafogo, esse que é tão supersticioso aí, com essa vitória. O Botafogo nesse grupo agora, cara, vai ficar na seguinte situação, todo mundo tem três jogos, o Botafogo tem três pontos, LDU Universitário tem quatro, e o Júnior Barranqueira tem cinco, ou seja, embolou o grupo em virtude de alguns empates que aconteceram. Embolar o grupo não significa para o Botafogo nada muito incrível, tá? Por quê? Porque o Botafogo já teve dois jogos em casa, e por obviedade ele faz dois jogos fora. O próximo jogo é contra a LDU, e depois ele faz os dois jogos fora de casa. Então vamos supor que ele bate a LDU, ele passa a LDU, ele vai a seis pontos, a gente tem um cálculo estatístico das últimas Libertadores desde 2018, onde raramente um time que faz nove pontos fica de fora. Então o Botafogo precisa, às vezes com oito você passa, mas é difícil, é mais difícil. Com nove é quase certeza que você passa. O Botafogo teria seis pontos e ele tem que mirar, ele vai ter que ganhar um dos dois jogos fora de casa para buscar essa classificação, ou torcer para acontecer um festival de empate, ou para um time disparar e sair batendo em todo mundo, e eles classificarem em segundo, enfim, a gente só vai saber no decorrer mesmo. Mas em teoria, o Botafogo teria que ganhar um dos dois jogos fora para ficar bem para se classificar. Na prática, pode acontecer deles se classificar com um pouco menos, se o grupo continuar embolando e os jogos paralelos ao Botafogo continuarem empatando. Mas, como eu disse no dia do sorteio, é o grupo mais difícil, na minha opinião. Um monte de gente me xingou, vocês foram lá no vídeo do sorteio, vocês foram ver com os primeiros comentários, todos os botafoguenses falam, você está maluco, o grupo do Botafogo é do caralho. Eu falei, não, meu irmão, o grupo do Botafogo é difícil. E está aí, né? Sendo difícil, um dos mais equilibrados, mas acho que ainda dá para o fogão. É difícil ganhar fora de casa, especialmente se repetir o primeiro tempo de hoje, onde o Botafogo estava inseguro, confuso em campo e tal, não sei se pressionado e tal. Deve ter tomado uma bela chamada no intervalo para ter voltado com um ímpeto mais do tipo, meu irmão, eu estou sendo eliminado. Essa é a real do Botafogo no intervalo do jogo. Ele estava sendo eliminado. E, de alguma maneira, ele tinha que entender isso, né? Ele tinha que... Isso tinha que ter sido colocado e eu acho que o treinador deve ter colocado muito claramente para eles, porque eles voltaram no segundo tempo muito mais dispostos a buscar o resultado e meio que, foda-se, se perder, perdeu, porque a eliminação era eliminante. Se o Botafogo empata esse jogo aqui, irmão, a possibilidade de classificação é muito pequena. Mas é isso. Vamos lá, fogão. Fogão.